A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que revogou a prisão domiciliar humanitária de Roger Abdelmacy. O ex-médico foi condenado a 278 anos de prisão pelos crimes de estupro e atentado violento ao pudor contra pacientes. Os ministros negaram o provimento ao agravo interno e mantiveram a decisão monocrática do desembargador convocado, jesuíno Rissato, que não conheceu de habeas corpus impetrado pela defesa do ex-médico Roger Abdelmacy contra a revogação da prisão domiciliar humanitária. O benefício havia sido cassado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No agravo regimental interposto à quinta turma, a defesa alegou que, embora a pena imposta ao ex-médico fosse em regime fechado, a concessão da prisão domiciliar não violaria a lei de execução penal em razão da prioridade que devem ter os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. Além disso, sustentou que o condenado enfrenta graves problemas de saúde e que o presídio não teria assistência médica adequada para tratá-lo. No voto, o jesuíno Rissato, relator do caso, destacou que não cabe ao STJ uma análise detalhada dos fatos apontados em habeas corpus e que o Tribunal de Origem não constatou nenhuma situação excepcional ou mesmo a falta de cuidados por parte da equipe do presídio. Além disso, o relator observou que Abdelmacy não atende os requisitos exigidos para obter o benefício destinado apenas àqueles que cumprem pena em regime aberto. Desse modo, o pedido de prisão domiciliar humanitária foi revogado.